Aparece uma garoa fina, com bastante vento, quase como uma névoa. Pois no remake dessa mesma história, que foi realizada em 1985, a chuva já estava muito mais realista. Aparece uma garoa fina, apenas dois anos depois, em 1987, tivemos mais um limite nessa história, que foi uma das principais mudanças, que não era mais um enronho ali, paralisado e com uma chuva. Dessa vez...